Oh, inclusive, com Dani Stolai E hoje no programa All Inclusive estou com dois convidados queridos meus Ela, que é cirurgião dentista, mestre em ciências da saúde, especialista em odontogeriatria e saúde coletiva Ninguém mais, ninguém menos que doutora Cláudia Rezende Isso aí E ele, cirurgião dentista, mestre em ciências da saúde, especialista em periodontia, endodontia e harmonização orofacial Caio Rezende Obrigado, Dani Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, Dani Prazer é todo meu de ter aceitado esse convite Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estética masculina Vocês dois acho que tem muito a acrescentar pra gente aqui, né? E tirar esse tabu que os homens não podem se cuidar Com certeza, Dani Acho que as pessoas hoje tem que tirar esse estigma, né? Só as mulheres são bonitas, só as mulheres podem buscar juventude As mulheres querendo ficar, se sentir melhor Os homens também podem, né? Eu acho que isso é muito importante pro bem-estar, não só físico, quanto mental da pessoa Ela se sentir bem, né? E nós temos técnicas que podem fazer pequenas alterações Que podem deixar a pessoa com aspecto mais jovem Tem os bioestimuladores de colágeno que apenas melhoram a pele, não deixam ela tão flácida Temos o ácido hialurônico que a gente consegue fazer pequenas correções na face E deixar a pessoa mais simétrica, mais bonita Eu acho que é isso, Dani A gente precisa fazer com que a pessoa se sinta bem Sem muitas alterações Pra que não fique uma coisa muito chamativa E entender, antes de fazer qualquer coisa, a queixa do paciente O que você gostaria de melhorar? Aí a gente, dentro das técnicas, dentro do que a gente pode oferecer A gente faz uma análise e tenta melhorar o paciente E deixar ele mais feliz com aquilo que ele almeja É, porque os homens, eles têm esse tabu, né? De procurar uma clínica pra melhorar aquilo que dá pra ficar melhor do que já tá, né? A idade também chega pros homens, né? Não só pras mulheres, né, Cláudia? Com certeza! E até complementando o que o Dr. Caio falou A gente atua na parte preventiva Então assim, você não tá cuidando somente da estética Você tá cuidando da saúde Hoje é outro conceito A gente cuida do paciente como um todo É isso, né? O paciente se sentir melhor Ele se sentir mais bonito E as pessoas perceberem que ele tá melhor Mas também sem aquela coisa muito chamativa, né? Existe uma época, né, Dani? A gente conversa muito sobre isso Uma época que era assim Era bonito a pessoa dar aquelas grandes alterações Então assim, chamava muita atenção Hoje não, menos é mais Então a gente faz primeiro uma etapa Vê o resultado A pessoa se sente melhor Aí a gente vai evoluindo no tratamento Vai construindo, né, Dani? Você vai construindo a saúde, a harmonização orofacial, né? E a pessoa olha pra você Ela te vê mais bonita, mais saudável Mas não sabe o que é, né? Mas não sabe dizer Eu não sei o que ela fez Mas ela tá mais bonita Mas ela tá melhor e mais bonita Esse é o conceito de hoje Mas eu acho que o grande medo dos homens é isso, né? Em ver uma transformação muito grande, né? No rosto, principalmente no rosto, né? Porque a gente sabe também que tem tratamento corporal pros homens, né? Tem, tem A gente pode oferecer todos os tipos de tratamento Eu acho que o grande barato é você pegar e trabalhar em equipe, né? Ninguém sabe fazer tudo A gente até brinca Aquele que é marceneiro, pedreiro, encanador e tudo Ao mesmo tempo ele não é nada Não é nada ruim Então a gente tem que saber trabalhar em equipe E acho que lá na nossa clínica a gente gosta muito disso De cada um fazer a sua parte E é lógico, né? O homem quer tirar aquela barriguinha Quer ficar no shape, né? Que a gente brinca E é importante isso A gente entender o que pode ser feito pra ele E aos poucos oferecendo Pra não ter grandes mudanças e não ficar tão chamativo Que existe um preconceito, né? Do homem querer falar Ah, eu tô tratando estética E aquele amigo Ah, você não sei o que É, é Não tem nada a ver, né? A gente tem que, de fato, se gostar, se sentir bem E a gente pode oferecer isso pra ele Sem grandes alterações Porque tem homens que falam que gostam das marcas de expressão Porque isso mostra que eles são mais A história deles A história, né? Tá marcado ali, né? E não é assim, né? A gente quer mulher Que a gente se cuida A gente quer também que o nosso parceiro se cuide da mesma forma, né? Com certeza Porque isso vai motivando um ao outro E fica cada vez melhor Com certeza E se a gente tem tantos recursos hoje em dia Por que não utilizar? Por que não? Né? Eu acho isso É buscar a naturalidade Buscar o bem-estar E assim Voltando àquilo, né? A pessoa que quer se cuidar Não adianta ir lá E colocar uma dúzia de produtos no rosto Ela tem que se cuidar por completo A gente tem que orientar a questão da alimentação Da dieta Dos hábitos, né? Tudo isso Vai potencializar o resultado Com menos gastos Menos produtos Menos procedimentos Então o grande lance É isso A gente ouvir o paciente Fazer um bom planejamento Pra que a gente consiga resultados naturais E um resultado Vamos dizer assim Com um todo Buscar todos os parâmetros Que podem melhorar a vida do paciente Ter harmonia Exatamente Daí vem o nome Exato E muitas vezes a gente Até por ser profissional da área da saúde Você tratar o paciente como um todo O nosso tratamento depende do tratamento médico Né? De um equilíbrio da saúde da pessoa, né? Equilíbrio físico, psíquico Tudo junto Uma coisa Uma via de mão dupla, né? Interfere Então pra gente, assim É importante que o paciente Não procure só a estética Mais uma vez Que ele esteja buscando a saúde e a prevenção Hoje em dia é super importante É, eu acredito que isso seja A primeira parte O primeiro passo, né? Primeira saúde E depois a gente se preocupar com essa área da estética Que uma coisa vai ligando a outra, né? Com certeza É consequência Agora, Caio Você, né? É mais fácil os homens procurarem você Ou a Clau No consultório, assim Pra tratar da estética masculina É, o grande barato do dentista É que a gente Diferentemente do médico Às vezes o médico faz uma consulta E uma consulta de retorno E os nossos tratamentos A gente sabe que Às vezes demoram 10, 15, 20 sessões Então vai criando-se um vínculo Com o paciente De amizade As pessoas se sentem mais seguras De conversar conosco Então, assim É muito disso Depois de um... É muito comum Nas mulheres não De cara elas já me olham Já falam Ah, doutor Eu queria melhorar isso e isso O homem vai mais devagar Ele chega lá A gente vai criando esse vínculo Essa confiança E aí eles vão começando A apresentar as queixas E a gente... Aí eles viram fã do Caio Viram fã Viram fã Aí a gente vai devagarzinho, né Dando aquele palpite E até que cria-se aquela confiança Naquele vínculo de confiança E ele fala Então, beleza Com você Eu confio Dá pra fazer, né Você sabe que outro dia Foi bem engraçado Eu acho que você não estava perto O Caio começou a me contar Sobre as artes que ele apronta Ele mesmo Menina É um caos É um caos Pra ele se cuidar, né E eu não tenho vergonha disso não Eu faço mesmo O que tiver eu faço Vamos embora Primeiro em você, né Caio Depois você mostra pra todo mundo o resultado Lógico Porque se aí eu faço em mim A pessoa até se sente É a propaganda do negócio Se sente segura O doutor fez dele Então, beleza Tá sendo da série Mas é verdade Quando ele me contou Eu fiquei abismada Porque eu não imaginava Que vocês homens Também se preocupavam Com essa área Da estética facial também Porque muitas das vezes Os homens se preocupam muito Com o corpo, né Assim Malhar, né Se cuidar Da parte corporal E esquece do rosto, né É Tanto é que você falou uma coisa Que tem muito a ver Com o que aconteceu Conosco mesmo Acho que você também Eu fiz isso E a Cláudia Eu comecei a estudar A toxina botulínica Que todo mundo conhece Como Botox Porque a Cláudia Reclama de muita dor de cabeça Eu tinha muitas dores Na articulação Aqui, Dani Da boca Nossa, eu tinha muita dor Dor por estresse mesmo Do dia a dia, né Sim E muitos pacientes Não sabem disso, né Dani Verdade As pessoas Não entendem Que a toxina Serve só pra Pegar e tirar A ruguinha Que tá lá na testa O pé de galinha Mas, na verdade A toxina O Botox Ele atua na musculatura Então ele relaxa A musculatura Por isso que no relaxamento A pele fica mais esticadinha Então, pessoas que tem Muita atenção por estresse Questões emocionais Elas acabam travando Os dentes Ou rangendo E isso gera dor de cabeça Dor na região dos ombros Sim Então a gente Usando a toxina Em pontos estratégicos A gente consegue fazer Com que o paciente Volte a ter qualidade de vida Isso é uma curiosidade Muito legal Porque quando eu cheguei Na clínica E me queixava pra você A gente fazer nosso tratamento Me queixava muito pro cara Tenho muita dor de cabeça Tenho muita dor aqui Aqui nos dentes Na bandíbula Os dentes estavam sensíveis Sensibilizados Mas eu falava Mas eu não Fico rangendo Não tenho isso O meu marido falou Não, ela não range Então assim Mas é a tensão A própria tensão É isso E olha Eu fiz esse tratamento Gente E posso garantir pra vocês Que ele é Muito, muito Bom Eu Acabaram Minhas dores de cabeça Minhas dores na mandíbula Minha sensibilidade E foi uma coisa assim Que eu jamais I imaginar Que o Botox Era capaz De fazer um tratamento Não só estético A gente usa Conceitos De acupuntura De tiger points Aqueles pontos Que deflagam a dor Pontos estratégicos Que a gente Estudou Lógico Pra relaxar a pessoa Como um todo E aí Esse relaxamento muscular Traz essa qualidade de vida Então assim A Cláudia reclamava Tanto todo dia Que ela acordava Com dor de cabeça Que eu falei Não, não é possível Eu tenho que aprender Alguma coisa E fui atrás A gente via A gente via Por exemplo A aplicação da toxina Por exemplo Em catarata Na parte de oftalmologia Ah é Na parte Pra incontinência urinária Os jogadores De futebol Não é Caio Sim Pessoas que tinham Muita sudorese Então você vê Que ela tem Uma série De aplicações Não é só estética E aí a gente Falou Bom Vamos ver Na odontologia E até por isso Justificando o assunto Que a gente Foi atrás Pra estudar mesmo Então a gente Precisou aplicar na gente E agora a gente Consegue passar isso Pros pacientes Né Dani E é engraçado Que a Dani Sabe disso E sabe que dá resultado A Cláudia Minha esposa E eu tenho um casal De pilotos de avião E eles são muito tensos É uma porção Que né E aí a agenda é lotada Você sabe como é Que é lá Dani Eles ligam pra minha secretária Olha você avisa o doutor Caio Que se não tiver horário Pra fazer essa toxina E vai cair o avião A culpa vai ser dele Eu vou falar na caixa preta É que você tem responsabilidade Eu falo não Pelo amor de Deus Agenda isso aí Agenda logo Não agora Agenda isso aí Agora Fala pra mim Que não quero nada De caixa preta Pode vir De caixa preta É verdade A minha vai ficar bem branca Aí eu falo Meu Deus Pode vir Mas é verdade A pessoa começa a sentir O efeito passar E aí volta A sentir a dor E aí já fala Não E até justificando Pra quem não entende Muito do assunto A aplicação da toxina botulínica Pra dor de cabeça Pra cefaleia Pra dores intensas Do apertamento dental Bruxismo Que é o rangeiro A noite que é inconsciente Você aplica em pontos Da face Da cabeça Da região cervical Você aplica a toxina botulínica Pra você mostrar pro corpo Que o jeito relaxado Olha Equilibrado É o correto É o melhor E aí a partir daí A gente tem o que? Um equilíbrio nessa musculatura E aí o relaxamento dos músculos E aí você tem a diminuição da dor Exato Então é tirar com a mão Que a gente fala É literalmente Literalmente É muito bom Bom Caio Tá tão bom aqui esse papo Mas a gente vai ter que encerrar Só tenho que agradecer a vocês aqui Mais uma vez Por estar aqui comigo Viu? A você Espero contar com vocês mais vezes Porque a gente tem muito o que falar Com certeza É só chamar que a gente tá aqui Obrigada Muito obrigada O prazer é nosso Estamos de volta com All Inclusive E no quadro de especialistas Estou aqui hoje com a minha mentora Diretora artística Ninguém mais e ninguém menos Do que Fê Favoreira Ah, minha linda Adoro Tudo bem com você, Fê? Tudo ótimo Obrigada por me receber de novo Eu que te agradeço Fê, vamos falar um pouquinho Sobre o entretenimento no ramo dos negócios? Vamos Eu só tenho muita dúvida sobre isso E eu tô pronta pra ajudar vocês Aliás, vim pra isso, né Dani? É como é importante hoje A presença de uma figura Que pense em entretenimento Dentro de qualquer negócio, né? Tô falando assim Da minha gama de mentorados, Dani Eu já tive advogados Empresas de advocacia Que eu dei treinamento de comunicação Gráfica Tudo que você pode imaginar Muito vasta essa área, né Fê? Muito vasta Primeiro eu trabalho A comunicação dentro da empresa A comunicação do empresário E dessa forma Quando a gente trabalha A comunicação interna das empresas E interna da pessoa Fica muito mais fácil Da pessoa começar a pensar em entretenimento Porque eu acho, Dani A maior dificuldade do empresário hoje É trazer entretenimento Pra um produto Que na cabeça dele é diário Que ele entende muito É rotineiro Já é muito familiar a vida dele Então como criar algo especial Sobre algo que eu vejo todos os dias? Eu vou todo dia pro escritório Todo dia pego meu carro Todo dia faço tudo igual Então como eu penso em entretenimento Como muda a minha cabeça Com relação a isso, né? Como eu trago Eu tiro a sensação Que eu quero do meu cliente Pra fidelização do cliente Pra um melhor atendimento Pra uma negociação De uma captação De repente a sua empresa Tá buscando investimento Eu não sei se você busca Buscar investimento ou não Já dei muito treinamento de pitch Inclusive Pra as pessoas fazerem Pra quem não sabe Pitch é o discurso curto Que você faz Pra buscar investimento Com uma outra pessoa Com uma outra empresa Então Tem tantas pessoas Que tem tanta dificuldade Pra isso Que eu fico de fato pensando O que eu posso agregar De forma simples e direta Pra vocês hoje Eu trouxe cinco dicas Tá, Dani? Ai, que bacana Bem, ó Caderninho na mão aí Anota, aproveita Aproveita essa oportunidade Que essa pessoa incrível Com o programa dela Maravilhoso Está te dando Anota A primeira lição Dani A comunicação no entretenimento Ela tem que ser simples Não adianta Porque assim Sei lá A área da medicina A área da advocacia São áreas Que tem termos muito técnicos Aí, por exemplo Você cai também numa seara Onde você não pode falar Determinados termos Porque você O CRM não permite O AB não permite Que você fale Determinadas coisas A própria propaganda em si Não pode Em muitas áreas Profissionais Não podem ser feitas Tem toda uma forma Tem Tem toda uma forma E assim Tem que ser respeitada Isso aí não tem jeito E como eu já atendi Muitos deles Eu sei exatamente O que eu estou falando Porque vivi na pele O primeiro advogado Que eu atendi Foi exatamente isso Eu falava pra ele Vamos falar dessa forma Ele Isso aí eu não posso falar E se a gente falar Ele Hum, Fefa Infelizmente Eu também não posso falar E ele fala Calma Vamos pensar junto Então assim A simplicidade Muitas vezes Pra você É algo Que é algo Tão comum A pessoa Agora mesmo Na TV Você está com um programa Na TV E às vezes Você está explicando Um assunto sobre nutrição Sobre dia a dia E às vezes Aquele assunto Pra aquela pessoa É extremamente denso Ela não compreende Aquilo de uma forma adequada Sem um exemplo Às vezes exemplificar É uma coisa simples A se fazer Né Então Eu não sei se você se lembra Uma campanha de educação infantil Que era assim Tava uma moça Ela ia dar comida Na boca do bebê E ele fazia que não Aí ela pegava o bichinho De pelúcia Ela dava a boca E o bichinho Ela fazia assim com o bichinho Não Aí ela fazia Feio, feio, feio E aí ela comia o bichinho Aí ele Aí ele comia A hora que ela dava a comida Então assim Eu sei que isso parece Bobo E até um pouco ingênuo Mas isso mostra Como às vezes A exemplificação Para o ser humano Fazer ele sentir Ou seja O bebê Sentiu que o ursinho Ficou machucado Então ele Ah, eu não quero ficar machucado E obviamente A vida de adulto Ela é reflexiva A gente está sempre Refletindo as nossas Prospecções O nosso dia a dia Como o outro É você ter uma visão Diferenciada Em cima de um determinado assunto A gente não pode ficar Sempre dentro da casinha Sempre fazendo as mesmas coisas Hoje o mundo Está muito Dinâmico Para a gente poder ficar Sempre ali Sempre fazendo as mesmas coisas Chega uma hora Que não tem mais Você tem que se diversificar E mudar Exato Você pegou no próximo ponto Que eu ia falar Dinamismo A internet é rápida Qual a chance De você assistir Um vídeo extremamente longo Hoje em dia Para para pensar Você está assistindo Esse programa Porque você está tranquilo Em casa Ou você está Colocou a TV Para você curtir E está contemplando o programa A televisão tem esse consumo A internet não mais Então se você vai fazer Uma campanha Para o seu negócio Com o entretenimento Na internet Seja rápido Termina Conclua suas ideias De forma dinâmica E rápida Nada além de Cinco minutos Aquela história Do institucional Da empresa Hoje só serve Efetivamente Para pitches Então se você tem Um produto Que você quer investimento Ou que você está buscando De fato Aquele investidor Ele quer mais densamente Informações Sobre o que você está vendendo Então ele vai fazer um vídeo Ele vai precisar De um vídeo mais longo Para ele Entende? Sim, sim É diferente Né Fê? Exato E eu acho também Muito assim Hoje em dia Quando as pessoas Têm muito acesso Fácil ao celular A gente não tira a mão Do celular Né? Não Depende dos lugares Que a gente está A gente não pode Colocar o som Às vezes está sem o fone Então eu acho Que só o visual De alguma coisa Já te chama Sem precisar ouvir o som Né? Esse é o entretenimento Em si Às vezes sem precisar Propriamente até do som Exato Só da visão Só Não é Fê? Exato Eu acho Dani É muito engraçado Porque a gente acabou Se adaptando A uma série de situações Né? Pós pandemia A gente veio De uma série de situações A velocidade é uma delas É Na internet A velocidade de fala É diferente Para para pensar Você tem 15 segundos Para gravar um story É verdade Né? 15 segundos Parece Tem gente que eu assisto Eu acho muito engraçado A pessoa parece Lembra aquela campanha Da Natel Que falava A pessoa falava Tudo correndo E você falava Gente, calma Sabe? Tem pessoas que até hoje São assim Mas assim De forma clara Comece a sentir O tempo das coisas Seja crítico Com o que você está produzindo Sabe? Porque é isso A velocidade da internet É outra Então a velocidade A acessibilidade E aí vem o meu terceiro Terceiro Dica A terceira dica é Esse entretenimento Tem que ser acessível Como você disse Por exemplo O fato de eu colocar A legenda Eu deixo acessível A quem não está escutando Exatamente E para para pensar Até surdos Que não podem ouvir Podem consumir o meu conteúdo De uma forma um pouco Mais dinâmica E eu atingir O maior número de pessoas A acessibilidade Ou seja Para quem você está falando Tente deixar o mais acessível Possível O entretenimento Do seu negócio Ou seja Eu vou explicar Eu vendo um copo de plástico Então assim É acessível A todo mundo Segurar um copo de plástico E aí ter uma Eu tiver na campanha De uma forma criativa Um copo de plástico Virando algo mágico Para alguém Que não teve acesso Ao copo de plástico Sei lá Eu estou imaginando Aqui na minha cabeça Agora um exemplo Então Tornar acessível Aquele entretenimento É bárbaro Sabe Então Faça com que as pessoas Entendam Que o seu produto Que você está entregando É simples É acessível E é dinâmico Posso passar para a quarta? Pode Adoro E assim E esse é um dos exemplos Que eu mais Tenho dificuldade Em fazer os empresários Pensarem Né? Vamos lá Quarta E não menos importante A sensação Dani Você já viu Você se lembra No grande boom publicitário A gente tinha a campanha do Guaraná Com a pizza Aquele queijo derretido Dava água na boca Exato Dava água na boca A gente tem até um termo Essa é a sensação Tem um termo na internet Para isso Eu não posso falar Enfim Mas depois te conto Pesquisa aí Termo para câmera lenta Para alta exposição de comida Como você passa a transmissão Como você transmite A sensação de gostoso Daquela pizza Como você transmite A sensação de gostoso Dessa Nutella derretida Você faz derreter Você De alguma forma Você tem a sensação De transmitir Para a pessoa que está Do outro lado Esse salivar Você provoca Essa sensação no outro Sim E dá para fazer com tudo Sabe? Por exemplo Recentemente Eu fiz uma campanha Para um cliente meu Que era simplesmente Ele vende jato contínuo De spray Então a diferença Do spray fazer E de fazer Igual o desodorante Então ele vende A válvula Do jato contínuo E aí a gente fez uma campanha Que é o seguinte Um cara pegava o desodorante E fazia Fê, não tenho nem o que dizer. Falta uma. Cada dica que você está me dando, vamos lá. Posso. A última, prometo, e muito rápida. Quando a gente agrega um entretenimento ao nosso negócio, traga coisas e pessoas que sejam interessantes, ou seja, que façam parte do propósito do que você vende. Então, por exemplo, eu quero fazer a divulgação, quero fazer a divulgação da minha campanha publicitária com influenciadores. Hoje muito em alta, né? Todo mundo vai divulgar um negócio novo na internet e pensa o quê? Influenciador. Vou fazer uma campanha lá, procuro uma agência de influenciadores e vou lançar uma campanha com 10 influenciadores. Eles mandam os preços e tal. A gente foi fazer, vou contar outro exemplo também, eu fui fazer o lançamento de um álbum musical de um garoto do Nordeste. E aí chegou pra mim, né, o lançamento desenhado e eu, como diretora artística, tive que escolher como ia ser feito esse lançamento. Então, além de todas as outras questões do álbum, a gente falou sobre as pessoas que iam ser lançadas nesse álbum, né? Os influenciadores que iam lançar o álbum. Nenhum deles era do Ceará. Nenhum deles era do Norte e Nordeste. Todo mundo Sul, Sudeste. Aí eles falaram assim, não, mas a gente quer que o álbum seja divulgado e seja difundido no Sudeste. Aí eu falei, mas esse álbum, ele conversa com o povo do Nordeste em propósito, né? É um álbum que é gostoso, é divertido, fala com jovem, é fresh. Se é fresh, fala com jovem, a gente sabe quanta gente do Ceará lida com humor, né? A galera do TikTok. Então, assim, fizemos com diversos influenciadores que eram do Norte e Nordeste, ou seja, tinham o mesmo tipo de fala do cantor, do artista. Tinha o mesmo propósito, né? De divertir, de deixar leve. Tinha o mesmo objetivo de público, ou seja, eles tinham muito público Sul e Sudeste. Eles estavam buscando isso, eles estão buscando isso. Ou seja, hoje a gente pega um influenciador que divulga a campanha na internet, né? A gente sabe que o nosso amigo Luciano trabalha muito com tráfego na internet, né? De campanhas, etc. Então, você sabe que o influenciador, ele vai trabalhar a campanha dele publicitária pra áreas que ele ainda não atingiu, pra um público nichado que ele quer alcançar. Ou seja, se você investe num cara que tá investindo no lugar que você quer, faz todo sentido. Lógico. Então, você viu, Dani? Nesse último quesito, é muito importante eu entender, você vai fazer a campanha da minha marca. É muito importante eu entender o seu valor como pessoa. Se você se conecta à minha marca e se, de fato, você não vai só vender a minha marca. Se você vai abraçar e realmente levantar a bandeira de tudo que eu vendo, de tudo que eu tenho como propósito. E tem que ter muito cuidado, porque pra escorregar nesse último quesito, é assim. É muito fácil mesmo, Fê. Nossa, cada dica, Fê. Amei. Eu tenho certeza que vocês aí de casa também gostaram demais, porque são dicas aqui que... Fundamentais pra você levar o seu negócio à frente, né? Sem dúvida. E hoje em dia, o entretenimento aí tá pra todo mundo, né? Tá pra todo mundo. Você consome entretenimento o dia inteiro. O dia inteiro. Tá na hora de fazer isso com o seu negócio, combinado? Fazer a diferença. Fê, obrigada, Dani. Obrigada, eu tenho que te agradecer. Super obrigada, amei. Muito bom, viu? Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, inclusive. Com Dani Stolay. Tchau, tchau.